Bom dia, meu povo abençoado, povo que mora no meu coração, olha eu aqui de novo, de novo, de novo pra falar do amor de Deus, pra falar de tudo que nos interessa. Fiquei um tempinho sem falar um pouquinho, sem tomar o café da manhã com vocês, mas vamos, estou aqui de volta com conteúdozinho que na Bíblia diz, há tempo pra tudo. Então, eu vou ler lá em livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim, tempo para tudo. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de matar e há tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de destruir. Na Bíblia está bem clara, explícita. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Essa passagem, ela é bem rica, há tempo para tudo neste mundo. E hoje, eu estou vivendo um tempo de madurecimento na minha vida, eu creio que todos vocês já passaram, ou que não passaram, vai passar, porque é tempo de tudo nesta vida. Gente, antes eu ficava frustrada, frustrada ou frustrada? Sim, eu ficava muito zangada, quando as coisas não me caía bem. Mas eu aprendi que hoje é tempo de Deus. Se as coisas ainda não fluiam, porque o tempo não é o momento, mesmo que seja aquele tempo que eu quero antecipar, não é o tempo de Deus. E tudo na vida. E tudo na vida, que não aconteceu na sua vida, na vida de todos, que ainda não aconteceu, coisas que você está tanto esperando, porque não é o seu tempo. É o tempo, o tempo vai chegar, mas é o tempo de Deus. Mesmo que seja aquele tempo que você está, aí, meu Deus, eu passei muito tempo esperando, tal, tal, ainda nada, nada, nada. Continua a orar. Continua em silêncio, que Deus vai te dar. No tempo dele, a sua vitória. No tempo dele, a sua conquista. No tempo dele, aquilo que você está buscando. Tudo que você está buscando, você vai encontrar. Tudo que você pedir, você vai receber. Desde que você pede, dentro do conteúdo de Cristo, de Deus, na presença de Deus, tudo que você focar em oração, o Senhor vai te dar. Cedo ou tarde. Mas o meu amadurecimento foi, mesmo sendo uma mulher cristã, frequentando a igreja, imaginando que todos cristãs é igual. Quando você começa a praticar mesmo a presença de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você imagina que todos que estão ali perto de você, estão fazendo a mesma coisa, mas só que não. Então, gente, tenha muito cuidado quando você orar e você começar a falar. Há tempo de falar e há tempo de ficar em silêncio. Então, tudo que vocês vão fazer, medita na palavra, porque às vezes não é tempo de falar pra ninguém. É tempo de guardar pra você. O tempo de Deus é dele, não é de você e nem de ninguém. Pra abrir a boca e pra falar das suas conquistas, pra falar das suas coisas. Eu fico na paz, todos. Amo vocês. Fica todos...